salve salve bom dia pessoal aí primeiramente já vou agradecer aí a danadinha aí a Regiane Petrucci já deixou os comentários ali tava aqui acabei de baixar o vídeo e a danadinha já foi dando um like já deixou um comentário obrigado tá bom beijo pra você Regiane Petrucci Petrucci é um negócio assim bom galera eu tô aqui na minha casa aqui mostrar um pouco da minha casa para vocês aí tá em reforma entendeu mal assombrado mora sozinho mas aqui só tem ó não tem nada tudo de mudança que eu tô reformando tudo aqui entendeu tô reformando tudo e mais tudo isso aqui hein o banheiro semana assombrado aqui sou eu galera entendeu tô reformando a casa inteira porque outra fa venda aqui é mais um quarto ou eu vou botar para o lugar que vai ser uma sala de jantar vou abrir uma janela aqui entendeu e aqui é cozinha na área fazendo a reforma agora só vou entrar com o piso aqui tudinho aqui entendeu aqui tem um hallzinho aqui ó onde vai para o quarto que é um quarto tá vendo aí ó aqui é um banheiro grande que eu fiz que é uma suíte tem que ter uma bike aqui ó uma T-Type bike top do mal assombrado quando dá a gente vai dando um rolezinha por aí vamos lá tá deixa eu lembrar eu tô colocando um blindex na minha casa aqui ó tá vendo colocando tudo coloquei porta nova tá vendo coloquei porta aqui e aqui ó tá faltando colocar uma porta aqui agora colocar uma porta aqui ó um blindex também para completar meu quintal que daqui a pouco o rapaz aí vim aí pra poder dar um talento pra mim aí ó gente que fica fora aí não tem tempo esse é meu jardim tá vendo tá meio bagunçado aí ó meu quintal é grande área de churrasqueira ali ó aí aqui vai ser um lugar onde vai colocando aí a minhas redes aqui ó coloco quatro rede aqui tem umas coqueirinha tem minha árvore aqui que tá num vaso aqui ó e aqui minha casa galera ó pra vocês conhecerem aí vai dá pra ver muito bem tô reformando ela inteira ó tá vendo ó uma casa popular tem um del rei do meu irmão velho ali que ele tá reformando ele credo tem mal assombrado vamos deixar um salve pra todo mundo aí e jane pedrucci aí obrigado tá você foi a primeira em a primeira já deixar o like zinho aí estamos aí ó reforma sabe como é que é né galera ali vai ser cozinha ali ó o quarto aqui tá vendo aí meu quintal é bem grande eu fiz um esquema lá em cima para não mostrar a telha entendeu e aqui na área de churrasqueira vou mostrar meu negão pra vocês aqui vem cá negão eu fico muito tempo fora de casa galera pensa nos cachorro que gosta de fazer uma babonça e aí meu negão você tá bom meu preto safado olha quanto carinho galera isso aqui é carinho olha demonstração de carinho né meu neguinho safado aí cadê veneno cadê meu beijo cadê meu beijo meu beijo meu beijo cadê ah meu peitinho safado vem cá nina vem lá vem aqui nina vem cá vem aqui pra descer também cadê minha beijo cadê a nina é é essa é a nina né nina bom essa é minha nina nada beleza pessoal um pequeno vídeo por aí mandar um abraço aí ó tem um papel aqui que tá com o nome da galera aí que a gente vai mandar um salve meio rapidinho aí tá bom então vamos lá QRA bebezão pra galera lá de Caxambu Minas Gerais aí que vem acompanhando a gente aí não esqueça de dar um salve aí no no canal do Vidarela Vlog aí o danadinho do Gangsta Desafio do Moleque Chave entendeu então vamos lá vamos pro James pescador não James não tá na rodagem aí tá na Goiânia lá pro Berga da Copecar mandar um abraço aí pro Daniel pro Tiago pro cabeça lá de Espírito Santo aí vai ser no danadinho o Vaguinho de Rondônia João Vinícius um abraço aí João Vinícius Marcelino João Paulo de São Paulo QRA Artur o danadinho vai ser na linda de Caruaru Pernambuco ali um abraço falou um abraço pra toda a galera da Batata lá de Guarapuava o tal do Muralha lá QRA Muralha por aí o Jonathan Cidade de Gramados Rio Grande do Sul um abraço pra você aí QRA Bardock aí também sempre tá acompanhando a gente ali entendeu o Abelhão um abraço Abelhão o Natanã o Polaco lá de Curitiba Grupo GTO Grupo Tubarões de Ouro um abraço pra toda a galera que vem me acompanhando aí TKS aí só só tenho a agradecer a vocês aí falou pessoal e estamos aqui cara mostrando um pouco da reforma que tá fazendo aqui né cara Malassombrado tá morando na casa da minha mãe pode ver que eu tirei todas as minhas coisas daqui que eu vou botar pra alugar essa casa aqui ela tá à venda ou alugar entendeu então a gente vai fazendo algumas coisinhas aí pra deixar tudo chique bacanizado tem minhas redes aqui pessoas do Nordeste top de linha aí minhas redes entendeu falou gente um abraço pra todo mundo aí um abraço pra toda a galera que tá bom dar certo um beijo pra Sibeli minha prima lá de Ourinhos pro Caio beijo pra Carolina Arruda pra Cecília pra toda a minha família aí entendeu que vem acompanhando o Malassombrado falou gente então isso daqui ó um pouco da minha casa pra vocês aí tá vendo aqui a bagaça e só alegria logo mais eu vou estar na rodagem aí fazendo mais vídeo pra vocês falou gente um abraço se entendeu e compreendeu mal assombrado sou eu fui aaaah falou galera tudo em vão